Canal Chakra Justo, mais um vídeo chegando pra você aqui no nosso canal. Olha só essa galinha tranquila, deitada aqui chocando seus ovos, uma galinha comum, caipira. E uma dica que eu passo pra você aí quando você colocar a sua galinha pra chocar, é separar ela das outras galinhas, deixar ela sozinha, porque ela vai ficar à vontade, e assim as outras galinhas não vão atrapalhar ela a chocar. Isso aí pode prejudicar a incubação dos ovos. E o pessoal teve a dúvida, me perguntou aí quantos ovos que uma galinha consegue chocar por vezes, quantos ovos que a gente deve colocar nela. Então isso aí varia muito, porque depende muito do tamanho da galinha, porque tem galinhas maiores, galinhas menores, e também depende do tamanho dos ovos. Tem ovos grandes e ovos pequenos. Mas a média que você vai colocar aí é de 10 a 15 ovos. Você vai colocando os ovos e vai observando aí se tá ficando algum ovo do lado de fora da galinha. Ela tem que dar conta de cobrir todos, aí você observa se tá tudo tampadinho, tudo escondidinho, aí sim você vai ver a quantidade exata pra você colocar aí na sua galinha. Lembrando também aí, quando você colocar pra chocar, deixe ração e água à vontade aí pra sua galinha se alimentar, porque ela vai sair aí a cada dois dias, algumas saem até todos os dias pra se alimentar e beber água. Tá certo? Mais um vídeo, o canal Chácara Justo. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações pra você continuar recebendo os novos vídeos aí. Compartilhe o vídeo também aí nas redes sociais com os seus amigos que curtem a criação de galinhas. Valeu e até o próximo vídeo!